Criancinha Adornar-se esperando um pedaço de pão O motivo de sua existência é difícil da gente entender Porque existe um castigo tão grande para quem não pediu pra nascer Quem será essa pobre criança que não tem um colchão pra dormir Coitadinha está sempre triste, pois ninguém lhe ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe pra onde ela vai Não conhece o carinho de mãe, só o mundo lhe serve de pai Não conhece o carinho de mãe, só o mundo lhe serve de pai Ante a lei ainda nem mesmo existe, nos registros não consta seu nome Mas está nos arquivos do mundo, a criança que chora de fome Deve haver um profundo mistério, que permite um filhinho nascer Da mulher que não sabe ser mãe, e de um pai que não cumpre o dever Quem será essa pobre criança que não tem um colchão pra dormir Coitadinha está sempre triste, pois ninguém lhe ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe pra onde ela vai Não conhece o carinho de mãe, só o mundo lhe serve de pai Não conhece o carinho de mãe, só o mundo lhe serve de pai Quem será essa pobre criança que não tem um colchão pra dormir Coitadinha está sempre triste, pois ninguém lhe ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe pra onde ela vai Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Tchau, tchau